Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem você fala é Gabriel Fulignino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o último sorteio da Copa América, lembrando que o jogo é agora às 5 da tarde, ok? E são 2h10, eu acordei tarde pra caralho Então a gente vai fazer o sorteio rapidinho, vocês tem 3 horas, apenas 3 horas pra dar sua opinião, ok? Lembrando que o sorteio vale 100D pra cada gol que o Brasil fizer, ok? Esses 100D são sorteados entre o S1 e o S100 Tem o pessoal do S2, S102, S103 que estão falando Pô, mas aqui pra cá não tem, então, pra aí não tem porque eu não tenho personagem aí Mediante que tiver uma junção com o S100, vocês participarão também de sorteios, ok? Voltando aqui, como funciona, tá? Vocês vão botar S aqui nos comentários desse vídeo S, o seu servidor e o seu nick, ok? Embaixo vocês vão fazer um chute de qual vai ser o placar Se por acaso, se por acaso você for sorteado, ouve bem essa parte, tá? Um exemplo, S100D1 Eu vou chutar um jogo que vai ser 3x0 Brasil, entendeu? Aí, o jogo acaba em 3x0 E aí eu sorteio, e cai no S100D1 Por ele ter acertado o placar, ele ganha um prêmio bônus, ok? Um prêmio bônus É assim que funciona Se mais de uma pessoa Mais de uma pessoa For sorteada E aceitar acertar o placar, ok? Todos vão ganhar um prêmio bônus Ponto, ok? Ponto Entendidos? Vamos lá então participar Esse vídeo não tem que ser grande não Só tem que ser curtir mesmo Pra vocês entenderem Como vai funcionar, ok? Então gente, vamos lá, corre lá A gente tem quase 3 horas aí pro início do jogo E eu conto com vocês Valeu galerinha, partiu Fui